Tem como um jogador com mais de 40 jogos por um clube, ainda conseguir fazer algo diferente pela primeira vez com aquela camisa? É meu primeiro gol de falta. No passado eu bati algumas, mas não tinha feito nenhum gol ainda. Feliz. É meu primeiro gol desde a minha volta. É um bonito gol. Hoje em dia é difícil ver gol de falta. Estou bastante feliz de poder ajudar a minha equipe e fazer um belo gol. Então, fiquei muito contente. Pois é, o golaço que fechou a goleada sobre o Vitória e que foi o quinto do meia pelo Tricolor, rendeu elogios de quem era especialista no assunto gol de falta. E o Dodô faz um gol de falta super bonito. Nem eu bateria uma falta tão bem assim. As dicas dele estão valendo a pena. Falou depois do jogo que foi um bonito gol, que lembrou ele quando ele jogava. Então, para mim é gratificante escutar esse beijo de um grande batador de falta. Mas é hora de virar a chave. Sai a Copa do Nordeste, entra a final do Campeonato Cearense e o Fortaleza tem um trunfo, o tempo de preparação. É importante. Então a gente guarda a energia aí para domingo, porque a gente sabe que vai ser um jogo bastante intenso. O final é sempre bem jogado, disputado. Além de contar com o meio Dodô para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense, o técnico Rogério Senna pode ter o retorno de duas peças importantes também no meio campo. Os volantes Paulo Roberto e Derley. Paulo Roberto, inclusive, treinou juntamente com os companheiros, enquanto Derley já iniciou o período de transição ao lado da fisioterapia, podendo, portanto, estar também à disposição para o jogo de domingo. Tudo parece estar colaborando para um time que, enfim, está chegando à sua melhor forma. Acho que a gente tem que procurar sempre melhorar, nunca se acomodar, sempre procurar evoluir para o próximo jogo. A gente tem que ficar bastante feliz pela nossa situação, por aquilo que a gente apresentou dentro de campo. Então, todo mundo de parabéns, mas manter os pés no chão, continuar com o mesmo foco e procurar evoluir cada dia mais.